Aí eu acordei, já arrumei minha cama, meu quarto, todo dia agora eu tô arrumando minha cama, meu quarto, tem percebido? Vem Tati, todo dia, tô focadinho, quarta-feira, quarta-feira vai ter, quem assistiu da última vez viu como foi emocionante, a Tati ganhou da Paulinha, tem jurados e tudo, quarta-feira a gente vai fazer o nosso Masterchef, no restaurante profissional, se preparem viu? Já volto a gravar, 100% semana que vem, falta só um pouquinho, essa semana eu tirei toda pra... E hoje pro almoço teremos o que? A gente vai ter um salpicão proteico, é mesmo, delícia. É, quem tá perguntando pela Andrea, que é minha prima que trabalha aqui em casa, ela foi demitida, gente, ela saiu daqui porque roubou. Desaparece, fica nervosa, fica nervosa, aí eu comecei a ficar constrangido, aí eu disse, você quer que eu ligue pra minha filha pra ver se, tipo, se tá na geladeira do lado de casa? Aí eu disse, aí eu disse, ligue, aí eu disse, é, ligue, mas tipo assim, já desconfiado. Aí quando ela chegou pra filha dela, aí que ela disse assim, filha, abre a geladeira. Aí a filha dela, por que mãe? Comecei a ficar nervosa também. Ela abre a geladeira. Aí quando ela abriu a geladeira, eu vi os dois chuchu lá. E aí eu olhei pra ela e disse, Andréia, os dois chuchu ali. Oi. Eu disse, Andréia, os dois chuchu ali, Andréia. Aí ela ficou nervosa, antes desse chuchu eu comprei, eu disse, Andréia. Aí eu disse, abre o congelador. Aí eu disse, abre o congelador pra me ver uma coisa. Aí quando a mina abriu o congelador, não tava o peito de frango lá. Aí eu disse, Cíntia, que é o nome da filha dela, Cíntia. Fala a verdade pra mim. Cadê o peito de frango? Ela disse, eu comi. Ela vem contando, mulher, a história do negócio no quarto, deixando no meio da sala, não. O povo não sabe que eu tô. Eu. Meu Deus, eu disse, eu deixo meu quarto. É, show me dizer. Meu amor, se eu te perder, é nada que encontrar. Quem sabe eu tinha fila em Salvador. No carnaval, quando você foi lá. Se for pra ser, acho que demorou. Minha nave voa, aponta outro lugar. Seu coração é meu aeroporto. Pra viajar, tem que passar por lá. Pra bilutar, só sendo meu piloto. Tá fechoso. Paty, Paty e Rafael. É claro que eu vou. Estarei lá no casamento de vocês, coisa linda. Obrigado, hein? Só um minuto. Só um minuto. Descubra. Vai, vai lá. Desce só até a minha mão. Desce. Só encosta na minha mão e sobe. Sobe. Isso. Desce devagar. Aí, boa. Subiu, solto ar. Desce devagar. Desce freando. Isso. Desce freando. Aí, procura essa dificuldade. Boa. Aqui é um salpicão saudável com marionese proteica. E uns nachos que é imitação, né? Não é nacho também, mas vai lembrar muito. Então, vou trazer seu milkshake proteico também agora. Ó, gente, uma coisa que vocês não sabiam. Eu tô em chamada de vídeo com o Lucas, ó. Tá vendo? Ó, tô em chamada de vídeo com ele. Vocês sabiam disso? Ó, acabei de aprender. Quando eu faço o coração pra ele aqui na chamada de vídeo do WhatsApp, ó. Corações. Que massa. Você sabia disso? Ó. Não. Na chamada de vídeo. Que magia. Eu acho que é do iPhone novo. Você não é do iPhone novo. Eu acho que é do iPhone novo. Uhul. Não é magia. Bota pertinho ali. Ó, um, dois, três. Eu tô aqui normal. Um, dois, três e... Te amo. Ó. Meu Deus. Eu achando que você já tinha feito isso pra poder aparecer. Não, eu não fazia ideia. Gente. Cadê você? Faça. Eu acho que mesmo sai não, ó. Sai não. É do iPhone mesmo. Ó, até pequenininho vai sair, ó. Pequenininho, ó. Ó. É picação. Saindo lá de mim. Ah, eu quero. Meu Deus. Ó, ó. É picação. Saindo lá de mim. Ah, eu quero. Meu Deus, como eu sou especial pro mundo. Olha. Acabei de descobrir uma coisa foda pro Brasil, pro mundo. Ô, Preta, essa é porque é o iPhone 15, né? Não, é magia mesmo. Essa tá saindo de mim. É de mim. Não é do iPhone. Minha magia é do amor. Lindo. Amo você. De novo. Peraí, acabou. Amo você. A última vez. Amo você. É igual os meus. Olha o legal. Olha o legal. Olha o legal. Pega aí, viu? Olha o legal. Olha o legal. De novo. Amo você. Amo você. Gente, eu tinha falado pra Paulinha fazer franja no cabelo dela, ó. Ó como ela tá linda. Diga. Ai, gente. Eu tô com medo da porra de Jesus voltar agora. Cês acreditam? A gente sabe que é no tempo dele quando ele quiser. Mas eu tô com medo da porra. Agora tá tudo dando certo. Sabe? Vai se pegar mais uns cinco anos. Quem sabe, né? Mas essas coisas que acontecem tudo. Essas guerras. Essas bolas de fogo. Apareceu uma bola de fogo aí de frente de casa. Dia 10 que ninguém sabe o que é. Diz que é sinalizador de barco naufragando. Aí o povo vai procurar saber. Ninguém achou esse barco. Tô com o cu na mão. Cu na mão. E por mais que a gente saiba que é uma pessoa boa, a gente fica... Não tenho certeza se eu vou pro céu, ué. Entendeu? A pessoa ir pro inferno é foda, viu, ué. A pessoa ir pro inferno é foda. Foda. Fico pensando, ué. É de babado. Vantada de chorar da porra. Tô insativo com o seu caceta. Na época que era pobre e rascado, não tinha nada disso. Não aparecia bola de fogo. Não tinha nada, nada. A pessoa na melhor fase da vida, pô. Não tem problema, porque eu sei que... Mas quem vai pro céu vai ser bom, né. Quem vai tá na glória vai ser bom. Porque são poucos. Eu acho que mamãe mesmo não vai. Acho que mamãe vai descer junto comigo. Papai eu acho que vai. Papai... Vai não. Papai bate a ponheta. Papai vai não também. Papai vai descer também. Falta o bichinho nem merece, né. O único pecado dele. A ponheta dele. O vício dele. Não bebe, não fuma. Não rouba. Não fala mal dos outros. Porra. Será, pô? Papai não merecia não. Ir pro inferno não, hein. O Lucas é bem capaz de ir pro céu. O Lucas é bem capaz de ir pro céu. Você acredita? Mas é baitola, né. Na Bíblia diz que baitola não vai pro céu. Mas não sei por que. Alguma coisa me diz que isso não é o... O Lucas é capaz de ir, ó. O Lucas vai. Foda. O Lucas vai, porra. Vai, 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 vai. Igual coisa me diz que ele vai. Ah, mas se eu estiver perto, eu puxo pelo pé dele e desce comigo também. Se eu estiver perto, sozinho pro céu, ele não vai, não. Ou me leva junto, dá um jeito. Alexa, você acha que eu vou pro céu? Não tenho nenhuma resposta para isso. Vaca. Aí depois vocês me perguntam por que minha cabeça é boa. Entendeu? Porque eu me enlouqueci, que nem muita gente na internet. Por que, por exemplo, eu vim agora de meses de gravação. Porque eu não tô gravando isso na casa da Barra, não, queridinhos. Tô gravando desde a Itália. Conteúdo atrás do outro. É bem antes da Itália. Aí o que é que eu faço? Tirei uma semana só pra ficar intocado dentro de casa. Cuidando só de mim. Quem me ama me espera. Quem me ama vem todo dia me olhar, me dar um oi, ver como é que tá a minha cara. Nem que seja pra pular os históricos pra saber se tá tudo bem. Espero meu tempo. Primeiro eu. Mesmo assim dá para isso, que não era nem pra mim aparecer de jeito nenhum. Porque eu tenho esse direito de ter meu tempo. Eu tô aqui, olha. Que delícia. Minha própria companhia. Coisa boa. Ai, coisa boa. Ai. Do mesmo jeito que eu amo, trabalhamos, gente. Pra mim, tá aqui, ó. Delícia. Aí, isso é pra chamar a minha atenção, olha. Que loucura. No meio dos carros, hein. Ai. Não vou dar atenção. Não tô afim hoje. Não tô. Olha. A ponto de ser atropelado aí. Olha, que loucura. Olha. Olha, se ajoelhou. Olha que loucura. Olha. Olha pra isso. Todo dia. Se você olhar por essa janela, tem algum maluco fazendo alguma maluquice. Ó. Entendeu? Todo dia, meu irmão. O povo também. Olha, olha. Os caras. Eu não sei em quem eles se confiam, viu? Olha. E de vermelho. Gente. Que coisa maluca. Eu não vou descer. Tô na minha semana sabática. Não vou de jeito nenhum. Olha. Olha. Que doido. Ou será que são artistas? São artesas. Ou tô fazendo algum manifesto, algum protesto? Não, né? É pra mim mesmo. Será que é? Eu sei artista. Ó. Eu não sei. Se estão pedindo dinheiro ou se é pra mim. Às vezes. Tão achando que é pra mim. O que é? Que ele entende. Eu fico tão curioso. Mas eu vou não. De jeito nenhum. Não é coragem, viu? Olha. É capaz de vir uma pessoa bêbada de lá pra cá. Foi e morreu. Vai se abanando. É ok, sim. Não faz sentido. Eu acho que não é pra mim, não. Porque senão estaria olhando pra cá. Né? Gente, não. Qual o motivo é isso? De quê? Tô curioso. Por isso eu não gosto de botar nem a cabeça na janela, sabia? Porque todo dia tá acontecendo algum manifesto, alguma coisa aí. Todo dia tá acontecendo alguma coisa. Só obrigado a descer, não. Mas eu tô curiosíssimo. Eu tô curiosíssimo. Olha o ônibus, olha. Capaz de bundos passar por cima. Esse povo acha que carro não mata sapo. Olha. Eita, olha. Olha que loucura. Olha. Ovo puto. E o que é, hein? Eu não vou. Deus me livre. Uma das coisas que eu mais me divirto aqui, que eu fico gaitando em casa. Antigamente eu levava pro coração, né? Hoje não. Hoje eu já faço de propósito. Tudo que eu falo aqui, as pessoas nunca vão saber o que é verdade, o que é mentira, tá ligado? O que é resenha. Aí eu vejo as páginas postando, tipo ontem, quando eu falei das crianças grandes, né? Das crianças velhas grandes. Aí as páginas postas, o povo fica, ah, não sei o quê. Entendeu? A galera, eu vou passar anos aqui, eu vou passar... Sei lá, eu vou ficar velho aqui com os stories na mão. Vou ter 50 anos e ainda vai ter muita gente que não... Que não entende meu estilo de humor. Entendeu? E o bom é isso. As pessoas nunca sabem quando eu estou mentindo ou falando a verdade. Só quem é... Ah, pela primeira vez eu falar a palavra fã, vou nem falar seguidor. Só quem é fã... Olha que fofinho. O bom de direção. Sabe quando eu estou falando sério ou não. Ah, gente, eu amo, mas eu... Eu não como nada que me manda, vocês acreditam? Pai Carlinhos Maia, fiz esse bom com carinho e veneno. Tô brincando. Fiz esse bom com carinho. De laranja. Repaginado. Pintado à mão. Um pensado em você e sua estampa feita de girassol. Michel Oliveira. Esse eu vou comer porque eu acho que é de uma empresa séria mesmo. Mas às vezes o povo deixa umas comidas aqui e o pessoal nunca sabe. Nunca como nada que te dão. Não sei que seja uma empresa séria. Ou se a comida for muito bonita e você não consiga resistir. Aí eu ia pagar o preço. Que bolinho. Pintado à mão. De laranja. Essa moça aqui. Se alguma coisa acontecer depois que eu comer, a culpa é dela, viu? Brincadeirinha, Michel. Olha que lindo. Olha. Coisa mais linda, né? A mão, cara. Olha os girassóis. Vou comer só um pedacinho. Eu tô nessa vietinha, mas... Olha. Lindo, lindo. Que lindo. Coisa linda. Pra lá de apresentar alguém, né? Chique. Pronto. Tirei daqui. O que é aqui, ó. Ficou lindo. Representa vocês. Deixar aqui guardadinho. Só não tô achando. Onde é que tá... Não sei só onde é que tá. O negócio de vidro que fica aqui. Só não tô achando. Eu gosto da minha cor. Bem bonitinha. Bem ajeitadinha. Olha essas panelinhas aqui que eu comprei, ó. Pega aí. Ó. Ai. Olha que linda. Pra fazer fundir. Eu nunca fiz. Não é linda. Eu comprei. Em algum lugar que eu fui. Não lembro. Pra alguma viagem. E aí, pô. Minhas coisas é tudo... Tudo lindinha, pô. A casa de São Paulo. Ei. Não sei se vocês gostam desse apartamento. A casa de São Paulo. Vocês vão ficar bestas, pô. Ah, senador. Aquelas moças de vermelho que estavam aí embaixo são cantoras. Uma delas é trans. Aí mora na rua. Aí o sonho é cantar. Aí que era pra chamar minha atenção mesmo. Outro dia... Hoje eu não tô afim, não. Outro dia... Quem sabe, né? Mas arriscado, né? O povo se joga em meio dos carros. Loucura da porra, meu irmão. Acontece alguma coisa e não foi. Na porta do carlinho. Por que foi? Tudo vira, né? É lindo, né? Ah, em Cavalcante. Tá lindo mesmo. Ah, mas tem ovo também, filho. Vou ter pra arrombar. E não é assim, não dá pra comprar não. É barato. É 300 e pouco. Entendeu? Já vi mais caros. E eu, quando era pobre, eu comprei uma atriz raiva de 900 mil, dividi quatro, cinquenta mil vezes. Dá pra comprar assim. Mas a história é a coisa mais vendida de todos os tempos desse país. É algodão doce, é? Pedro, eu vou lhe dizer, meu querido. Eu tô odiando esse bigode fino, é lindo. Mas tem que fazer toda semana. Toda semana. Vamos inventar outra coisa daqui a pouco, viu? Vou aguentar não. Outro três, três dias. Não, Deus me livre. É isso. Isso é o quê? Comida de hoje, né? É. É o quê? Batata com alho? Quer um pouquinho? E não pode nem comer toda, tem que ser metade, porque é low carb. Ah, é? Foi Leandro que passou isso, hein? Leandro pega pra ela. Você vai jantar aqui em casa hoje, viu? Não. Vai sim. Não. Vai jantar sim. Aí jogou uma carninha pra tapear. Hum... Cogumelo, vai. Tudo bem. Vamos indo. Eu não acredito não mais. Gente, vocês levam muito a sério o que eu falo, viu? Não, tá bom. Ah, não vamos falar sobre isso, não. Não, pelo amor de Deus. Tô arrasado ainda. O chuchu do que ia fazer minha sopa, pô. Mudou a cor do cabelo, hein, Carol? Mudou o Mega. Botou Mega. Cadê? Cadê? E o Mega, já vê? Cheio de pontas triplas. Cheio de... Não, mulher, tô brincando. Deixa eu olhar. Mas não deu nenhum corte nele. Tá quadrado. Tá quadrado de onde, Carlinhos? Tá quadrado? Eu tô achando daqui quadrado. Tava numa caixa, foi... Você tirou da caixa e botou no... É, não. Tá lindo. Você disse que tava bonito. Na sua frente. Por trás aí, Paulinha. Deus te descascou. Ai, obrigado, senhor. Um aqui fazendo uma drenagem. A outra fazendo minha comida. Ai, como eu amo ter gente trabalhando pra mim. Caçada. A vida que pediu adeus. Ah, pelo amor de Deus. Eu pedi bem menos. Pedi o menos? Mas precisa saber que se eu me amo, graças a Deus. Temos que reclamar. Só gratidão. Depois de chuchu, né? Só não falar sobre isso, não. De verdade, minha. Tô dramatizado. Tá. Vou conversar com ela. Não, meu filho. Não é nada. Diga, vai. O quê? Você tá falando do quê? Da casa da barra. E quando a gente acha que você não tem como superar a edição passada, vai superar. Querida, a que tá por vir vai ser a maior de todos os tempos. Eu não consigo nem imaginar. Por quê? Querida, aqui passou. Vai ser fichinha perto da que tá por vir. Não sei. Confie. E da última vez, Carol, que você fez a drenagem em mim, eu esqueci de lhe dizer. Eu fiquei com o felo de peixe da porra. Você com o meu peixe. Peixe? Foi. Você com o meu peixe. E esqueci. Eu durava a mão. Eu fiquei com o cheiro. Foi? Você. Eu fiquei a minhas costas, um cheiro de peixe. E eu sem saber o que foi. Alguém disse. Foi a Carol. O quê? Foi a Carol que passou por aqui. Como chega. É referirar nos seus stories e eles estavam fazendo peixe em casa. Faça isso não, viu? Foi. Fiquei com as costas cheiras de peixe. Passando detergente pra eles saírem. Vixe, é. Não, hoje tá chegando. Dá pra ver que tá mais sequinha? Tá ótimo, filha. Madalhões de filaminhão. Com molho no caldo da carne mesmo. Chimeji, purê de batata e cebola, né? Porque você gosta. Eita, essas coisas que vocês fazem, quer dizer, vocês, né? Que me impedem. Eu tinha perguntado ao meu sigo lançar mais cedo. Qual o local que elas ficavam. Algum momento eu passava pra olhar cantando. Mas não, tem que... Aí fica, pega um colchão, pega um lençol, fica na porta de casa. Na porta do prédio. Aí gera coisa com os vizinhos. Ou o povo sem paciência. Ou o povo que não sabe esperar. E eu lembro dela. Ela canta bem. Eu sei quem é. Eu já vi uma vez ela na casa da barra. Você canta bem. Você canta bem. Você canta bem. Se você cantar ruim, eu vou lhe dizer. Isso vai pra casa, combinado? Se você cantar ruim, eu vou... Ó, menino, jogando um lês na minha cara. Olha que menino cão. Olha que menino peste. Pra mãe tirar foto, você viu, mulher? Vim. Ó, se eu descer e você cantar ruim, eu vou dizer a você, viu? Você canta bem. Se você cantar ruim, eu vou dizer a você, isso vai pra casa, viu? E o que aí do lado dela? Dois meninos, o que? É uma velha? Gente, o que que tá rolando aqui, hein? Tá, pega. Eu vou descer. Alguma coisa mandou eu descer, eu vou descer. Eu não ia descer não, mas... Não sei porquê. Essa... Se cantar ruim, eu vou dizer, viu? Eu vou ser bonzinho, não. As vezes parece que é um mundo mágico, sabe? Do nada, parece um povo... E vocês nem tão mandando eu descer. Pelo contrário, vocês tão mandando eu não descer, tipo... Mas tem um... Tem... Quando o coração... Quando o coração se não desce, eu não desce não. Pode ser quem for. E todos os dias fica gente aí. Todos os dias. Tô puto que eu vou dar uma esclarebação nela, então eu não quero ninguém ir fazendo da calçada de morada. Não existe. Mas algo me diz pra descer. Eu tomo banho de água quente, ó. Como fica? Ficou rosinha, meu amor. Eu pedi, na verdade, eu pedi pro meu segurança ir lá. Ver se, tipo, vale a pena, se realmente ela canta bem, porque ela quer uma oportunidade pra mostrar que canta bem. Então, eu pedi pra ir lá. Pra alguma banda de forró poder ver ela. Entendeu? Ela quer que alguma banda de forró possa ver ela. Aí eu pedi pra ir lá, porque, tipo, se ela canta bem, eu desço. Se for só pra perder meu tempo, não vou, não. Canta bem. Lá vai o meu shortinho beira-cu. Botando as pernas pra... Começou a malhar. Tem uma semana já. Acho que já é o Brad Queen, disso. Oh, shit. Vou lá. Quando o coração manda... Não, vai aqui em cima já. Já, show, já. Enche rápido. Me apagou de malhar. Desinche na mesma hora. Ai, vou numa preguiça do caceta. Camila, peraí, calma. Tá nervosa? Tô. Ih, tava dormindo aqui. Eu detesto, viu? Tava puto já com você. Eu joga a água dela de cima. Jogo numa boa. Ela passou mal, você viu, né? E você, mulher? Quem é? Eu sou a Thaís. E tava vendendo o que? Rifa uma hora dessa, é? Não, é que a gente veio aqui no Jatiuca, num evento pra pessoa se tornar nisso. Ah, sim. E essa minha pequenininha, quem é? Eu sou a Sarota, que eu quero viajar. Muito bem. Eu sou a Sarota, que eu quero viajar. Aí vieram me olhar, foi? Eu sou gostoso, pessoalmente? Que delícia. Olha como é que um bicho mal chegou de ir, como é bandida. E essa de cá? Essa não enjoa de me ver, né? Cadê seu filho? Fui-se embora pra fora do Brasil? Tá em Filipinas, né? Em Filipinas que ele tá... Ah, eu lembrei. Eu queria que ele levasse você. Quanto é que ele vai levar? Não, não vou levar, não. Aí seu filho tem que te apoiar. E essa família, o que é uma hora dessa? Sessão da onde? Esse tava com o Leis, né? Vou chamar a polícia, viu? Pra ele entender. Vou chamar a polícia, pequeno menino. Você sabe, sua torcida é enorme no Recife, Carlinhos. E fica feliz quando eu venho em Maceio e falo de você. Me vê se você... Tomou uma cervejinha hoje? Vamos tomar uma cervejinha. Vamos tomar uma manhã? Não sei. Se eu acordar, se eu acordar depois, toma uma cervejinha ali no barzinho. Naquele que ele não mudou alguma vez. Entendeu? Sem prometer nada. Deixa eu entender aqui, Camila Milhões. Camila Milhões, eu quero voz. Você quer que uma banda de forró e reconheça, não é isso? Você mora na rua? Moro na rua. Moro na rua, né? Lá no Memorial, você fica, né? A todas as bandas de forró aí, do meu Nordeste, Camila Milhões vai cantar. Quero mais voz, quero mais alta. Afinada, né? Afinada. Desafinou aí, vamos de novo. Não, eu quero mais energia, tá morta. Não, você morreu. Você começou bem, mas morreu. Não foi? Não morreu? Morreu, não foi? Vamos novamente. Para uma banda e chamar. No seu tempo. Com energia. E tem uma elegância na sua voz. Eita, o povo já tá. Não merece bem mais o meu sorriso. Ah, quero mais energia. Você consegue. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Eu quero ouvir vocês. Tem ninguém não aqui, Camila. Eu vou sair por aí, andar. O que foi isso? Vou cuidar que estou livre. Olha o jeito. Explode. É o que? Eu não sou mais ninguém, não. Pega aí, não. Puta que pariu. Me libertei. Amigo mais pra o amor. Não sou de ninguém. Vou pegar também. Pois compromisso não quero. Com nenhum outro amor. E só beijar. Sem apegar ninguém. A voz é perfeita. Parece de Valkyria Santos. Um pouco. Não tem o timbre. Mas eu acho que pode vir mais aí. Pra gente finalizar. Sabia? Tô sentindo. Tô sentindo. Tem que estar contida. Tá com vergonha deles? E tá com vergonha das pessoas? Né? Mas é uma voz interessante. É uma voz de uma mulher elegante, né? Dentro de você. Como é que você baga na rua, é? É mesmo? Faz o quê? Eu vendo doce no centro. E também peço ajuda. Sim. Vamos cantar mais uma? Pensa aí. Escolhe mais uma. Tudo bem, gente? Do nada, pelo amor de Deus. Como é que vocês estão? Tudo bom, meu filho? Uma hora dessa. E aí? Vinha e corre... Quem é, menina? Diga. Vá, mulher. Leva. Vamos. Eu sei, minha gostosa. Tudo certo. Eita, caceta. Essa é de quem que você vai cantar? De uma pessoa que me batizou como Camila, em São Paulo. Quem foi essa pessoa? Uma cantora? Paulinha Abelha. Paulinha Abelha, vixe. É, respeito. Interessante. Ela tem um olhar bonito, a Camila Milhões. Ela tem um olhar bonito e parece... Não sei. Diferente. Tudo bem. Tá deixando ela nervosa, viu? Não, a gente... Vai dar certo. Camila, cadê, meu amor? Eu tô querendo a explosão. Você ia dormir aqui e a explosão não veio ainda. Vá. Vá. Vá, porque senão... Tanto, não há jeito de não ter o seu amor. Não há jeito de não ter o seu amor. E eu, por favor, não há jeito de não ter o seu amor. Não há jeito de não ter o seu amor. Não há jeito de não ter o seu amor. Não há jeito de não ter o seu amor. Não há jeito de não ter o seu amor. Não há jeito de não ter o seu amor. Não há jeito de não ter o seu amor. Não há jeito de não ter o seu amor. Não há jeito de não ter o seu amor. Não há jeito de não ter o seu amor. Não há jeito de não ter o seu amor. Não é o clipe que você quer? Entendeu? Eu participar, eu já não sei. Eu não sei como é que vai estar meu dia, minha cabeça. Não vou prometer. Mas o videoclipe eu consigo ajudar você a fazer. Bora fazer o videoclipe, então? Deixa eu entender. Mas você tem alguma música sua? Você tem que fazer uma música sua, não? Com o videoclipe. Assim, pelas coisas que eu venho passando, né? É. Você tem que escrever uma música sua. Que eu acho que vai estourar mais ainda. Você vai fazer um videoclipe e tem que escrever uma música. Pelas coisas que eu venho passando. Do que você quiser. Escreva a música, traga até aqui, deixa aqui. Com o seu número de contato. E aí eu arco o seu videoclipe. Combinado? Vai fazer? Pronto. Você tem um mês pra fazer essa música. Fechou? Fechou. E aí eu pago o seu videoclipe. Fechou? É ou não é, galera? Isso, é du... Vocês vão surgindo da onde, hein? É eu, hein? Povo estranho, esquisito, do nada. Meia-noite. O que é, menina? Daqui, a gente embora. Salto visto da outra. Ah, ah, ah. Aí, aí, aí. O povo já tá torcendo por você. Tá vendo? Bom, gente. Vocês acharam que Camila Milhões no Cantor Bey não foi passado? Bixinha, devia estar nervosa, né? Também. Eu achei que ela ia afinada, sabia? Sei também. Fazer o videoclipe, né? Esse é o videoclipe, ó. Peraí que eu vou te dar a boa noite de uma maneira diferente hoje, tá? Amei passar o dia com você. Pra quem não ia aparecer, ia aparecer bastante. Ó. Vou até mandar coraçõezinhos. Te amo. Um joinha. Peraí. Eu só vejo talhado por essas coisas. Outro joinha. Mas eu quero que venha... Balões. Isso. E muitas... Calma. Vai vir. O que você merece na sua vida é... Porque... Calma. Ai, que ódio. Muito diferente depois. Oh! Vai vir. Vai vir. Aí. Muitas celebrações. Porque você é Luiz. Eu te amo muito. Obrigado por me apoiar em tudo. E ficar do meu lado sempre. Sem você eu não seria nada. Acredita, colega. Eu te amo muito.